Nanda Costa e a namorada Lan Lan foram flagradas na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. A atriz e a cantora usavam roupas de ginástica e aproveitaram a tarde de folga pra caminhar. A intérprete da policial, Maura, até que tentou passar despercebida, mas não conseguiu. Muito simpática, ela dá atenção aos fãs e segue sua caminhada. Em um certo momento, Nanda percebe a nossa presença e fala pra namorada. Vale lembrar que as ruas assumiram a relação no dia dos namorados deste ano. Ok, ok. Essa é pra você que tá de olho no TV Fama. Não se esqueça de dar um like aqui e curtir o canal oficial da RedeTV aqui no YouTube. Obrigada. 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 Obrigada.